A magistratura brasileira reconhece o desembargador aposentado Fernando Marques de Campos Cabral pelo notório saber jurídico, pela atuação resoluta em defesa da classe e pela liderança exercida ao longo dos anos em que trabalhou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Fernando Cabral presidiu a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro no bienio 1998-1999. Foi o quarto presidente da Maerge após a fusão ocorrida em 1991. A série Maerge 30 anos traz desta vez a entrevista que fizemos com o desembargador Cabral. Os episódios sobre a história da associação serão postados nas redes sociais ao longo deste ano. Na gravação, o desembargador fala sobre a atuação em Brasília para fazer valer os direitos e prerrogativas da magistratura. Após o mandato na Maerge, ele exerceu a vice-presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros. Vamos ouvi-lo. Nós estávamos saindo daquela disputa de constituinte. Enfim, nós vínhamos de um embate já muito grande do qual eu tinha participado. Eu tinha participado também de toda a articulação para a fusão da associação e da realização do estatuto da associação e da primeira diretoria da associação após fusão, da unificação das duas associações. E aí o meu nome surgiu como quase um consenso de todos os colegas para que eu pudesse dar sequência a essa ideia de que o juiz poderia presidir a associação e que não haveria necessidade absoluta de que o presidente da associação fosse um desembargador. Nós estávamos naquele momento com um problema muito complicado, complexo, que eram as reformas constitucionais. Havia a reforma administrativa e a reforma previdenciária. E também a reforma do Poder Judiciário, que embora não tenha sido votada naquele período, ela já vinha desde 92, se não me engano, o meu período foi em 98, 99, desde 92 já vinham tratativas para a reforma do Judiciário e estavam em Brasília apreciando as reformas administrativas e previdenciárias que impactavam relevantemente também o Poder Judiciário e a magistratura nacional. Eu dei continuidade, então, a essa ampliação administrativa, a essa reformação administrativa, a automação da contabilidade, aprimoramento dos sistemas de fiscalização, de receitas, de despesas, a contabilidade, a gente alterou e, principalmente, da parte institucional, o acompanhamento que nós tivemos que fazer junto ao Congresso Nacional dessas reformas importantíssimas, que eram da Previdência e administrativas. Então, nós íamos, basicamente, semanalmente, de terça a quinta-feira, nós ficávamos em Brasília. Durante quase um ano e meio, isso se repetiu, percorrendo os corredores do Congresso Nacional, tentando mostrar aos deputados e senadores a importância do Poder Judiciário, da magistratura, da independência, da autonomia da magistratura e os riscos que as propostas, muitas propostas, que vinham sendo feitas poderiam trazer para essas prerrogativas e para esses valores que a magistratura e o Judiciário precisavam manter. Nós tivemos dois momentos muito importantes na associação. O primeiro foi sob a presidência do desembargador Tiago, quando tivemos o processo da Constituinte de 88. Foi um trabalho cansativo e hercúleo, feito por poucos colegas, porque a gente ainda não tinha uma estrutura bem montada, que se sacrificaram bastante. E o segundo momento foi esse momento das reformas estruturais, da administração e previdenciária. E, nesses dois momentos, a associação conseguiu, junto com outras associações de outros estados, junto com a Associação Brasileira, da magistratura brasileira, nós conseguimos muitas vitórias e evitar muitas disposições e dispositivos que seriam extremamente nocivos para a magistratura e para o Judiciário. Nós conseguimos visitar praticamente todos os segmentos políticos naquele momento e explicar a eles a importância do Judiciário e o risco que o Judiciário e a magistratura corriam com algumas propostas que não iam sendo feitas. E a magistratura, ao contrário do que inicialmente se pretendia, acabou saindo, tanto da Constituinte quanto dessas reformas, com alguns arranhões, é verdade, mas acabou saindo fortalecida. E agora nós estamos vivendo um momento também complicado, que antecedeu esse período e agora ainda está prosseguindo, em que há uma necessidade muito forte, muito grande, de que as associações se articulem, se organizem para, junto à classe política e à própria sociedade, junto à própria sociedade, divulgando a importância do Judiciário, evite que propostas que não sejam republicanas e que não estejam de acordo com esse espírito de se manter o Judiciário e a magistratura autônoma, independente e podendo atuar de forma proativa, que essas situações sejam explicadas aos segmentos políticos e sociais para que possamos evitar que essas situações possam afetar a eficiência, a eficácia e a importância do Judiciário e da magistratura. Valeu muito a pena, eu acho que foi um aprendizado enorme, um sentimento de dever cumprido, pelo esforço, não só do presidente da associação, porque era um conjunto de pessoas que, na época da Constituinte, nós tínhamos, por exemplo, o desembargador Tiago Ribas, Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, Mário dos Santos Paulo e Hamilton Lima Barra, que a gente chamava quatro cavaleiros, porque eles permaneciam a semana inteira em Brasília, num antigo hotel, chamava-se hotel Bristol, que agora já nem mais existe, um hotelzinho pequeno, os quatro ocupando um único quarto e lutando ali sem muita estrutura, quase nenhuma. E, apesar de tudo isso, saímos de lá vitoriosos e com o Judiciário engrandecido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto